Pode entrar. Eu vim aqui pra comprar um caixão. Ah, entendo. E pra quem é? É pra minha esposa. Ah, eu sinto muito. A senhora quem é? Eu sou a esposa dele. Ah, então vocês vieram fazer um plano funerário? Não. Sim. Não é assim ou não? Não, não. Eu vim comprar um caixão. Porque se essa mulher aqui morre de repente, eu vou ter uma despesa absurda. E eu não tenho como me fazer uma despesa. Querido, eu não vou morrer tão cedo. Nós viemos aqui fazer um plano funerário pra nós dois. Pra nós dois não. Porque eu não preciso. Ah, precisa sim. Então, vocês vão querer o quê? Comprar o caixão? Se eu soube, vocês vão comprar o caixão, tem que levar. Não, não se preocupe, porque eu vou levar hoje mesmo. E nós vamos guardar onde esse caixão, criatura? No nosso quarto. Deixa eu desculpa. A gente pode sentar? Por favor. É, sim. Então, eu queria saber mesmo. Quanto custa o caixão? Bom, nós temos aqui vários modelos, como o senhor pode ver aqui no nosso catálogo. Esse aqui é o super luxo. Olha que maravilha. É tudo feito em jacarantá da Bahia. Forrado com seda importada. O travesseiro é feito de perna de ganso. E você pode deitar ali, porque ele é todo aconchuado. Tem Wi-Fi, tem espelho, frigobar, ar-condicionado. Nossa, se eu pudesse, eu morria hoje. Então, aproveita. Ah, mas como eu não vou morrer, é esse aí que eu quero. Excelente a escolha. Esse é só 25 mil reais. 25 mil reais? É, mas já vai tudo incluído. Eu quero um mais em conta, um mais baratinho. Não é hora de economizar, não. Eu vou ficar ali deitada por anos, anos, enterradinha. Só quando reencarnar que eu vou voltar. Eu ainda corro esse risco. Isso há 50 anos que eu aguento teu pão-durismo. Para com isso. Se tem uma coisa que eu não sou, é pão-duro. Isso é uma calúnia. Eu sustentei mulher e filho sem pedir ajuda para parente nenhum. Tá? Ah. É uma linha de hortelã, né? Sim, não. É cortesia, né? Então, como eu estava falando, eu queria saber o preço do caixão, mas eu queria um mais em conta, sabe? O mais baratinho. Nós temos essa outra linha aqui, uma linha mais popular, mas também de muita qualidade. Esse aqui, acho que é bem a sua cara. Desculpa. Esse aqui é forrado todo em cetim branco, com travesseira com perna de galinha, desodorizada. Quando o senhor fecha a tampa, ele ilumina todo, é maravilhoso. Vai ornado com lírio branco. Esse é 12 mil reais. 12? É razoável. É? É. É, mas está caro. Eu queria um mais em conta. Bom, o mais barato a gente tem esse daqui. Ele é de compensado, todo forrado de TNT, não tem travesseiro, e a flor é tiririca do brejo. Esse aí que o senhor me mostrou, da tiririca do brejo? Tiririca do brejo. Quanto custa esse? É 700 reais. O senhor não tem um mais barato? É mais barato que isso, só caixote de feira, meu senhor. Que absurdo, meu Deus. Quanto custa esse do caixote? O caixote de feira está 300 reais. 300 reais? Vai com essa planta aqui em cima. Não tem flor, não tem porra nenhuma. Só a sua mulher dentro ali. Mais barato que o senhor não tem, né? O mais barato que isso, só se a sua mulher for enterrada como indigente. Porque é o governo que paga. Pode ser? Ah, seu velho muquirana. Seu velho mão de vaca. Me enterrar como indigente. Me enterrar em caixote de feira. Velho pão duro. E aí E aí E aí Obrigado.